Agora, você acompanha as principais notícias de nossa região. Giro Nordeste. Olá pessoal, eu sou Robson Júnior, vamos aos destaques da nossa região. O Giro Nordeste está no ar. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Giro Nordeste. Alagoas. A Justiça Federal de Alagoas negou um pedido para o bloqueio de um bilhão de reais da mineradora Braskem. Em Maceió, bairros foram afetados por minas abertas pela empresa. Mais informações com o repórter Gabriel Correia. A Justiça Federal em Alagoas negou o pedido do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União para bloquear um bilhão de reais da mineradora Braskem. O juiz André Tobias Granja entendeu que é preciso cautela para analisar o bloqueio do dinheiro. Segundo o MPF, a Defensoria e também o Ministério Público Local, a quantia seria para garantir a inclusão dos imóveis do bairro Bom Parto no programa de compensação financeira por causa do afundamento do solo em Maceió. Essas residências não estavam no mapa das áreas de risco feito em dois mil e vinte pela Defesa Civil. Com o acelerado afundamento do solo no final de novembro, a Prefeitura atualizou o mapa e incluiu o bairro Bom Parto. Desde o dia sete de dezembro, a Prefeitura de Maceió montou uma base de acolhimento e proteção aos moradores do Bom Parto para ações de saúde e assistência social e auxílio na realocação dos comerciantes afetados. Em duas semanas, foram mais de quatro mil e seiscentos atendimentos. Sobre a área onde a mina dezoito colapsou, a Defesa Civil disse que houve uma considerável redução de movimento e que o afundamento do solo em onze dias foi de trinta e três centímetros. De acordo com o mapa do Serviço Geológico do Brasil, das trinta e cinco minas escavadas pela Braskem sob o bairro do Mutange, hoje são apenas trinta cavidades. Algumas delas acabaram se fundindo umas às outras. A Braskem informou que o plano para o fechamento das minas foi aprovado pela Agência Nacional de Mineração e que o movimento atípico do solo se concentrou na área da mina dezoito. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Ceará. Faltam poucos dias para o término da segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre afitosa de dois mil e vinte e três. Até o último dia, vinte e seis de dezembro, a Agência de Defesa Agropecuária do Ceará, a DAGRE, órgão que coordena a vacinação no Ceará, registrou que os municípios atingiram oitenta vírgula dezesseis por cento de vacinação e declaração do seu rebanho. O coordenador estadual da campanha de vacinação contra a febre afitosa, Joaquim Sampaio, lembra a data limite para a compra da vacina pelos produtores. A segunda etapa de vacinação contra a febre afitosa está se encerrando no próximo dia trinta para a venda da vacina. Quem comprar a vacina no dia trinta tem até o dia dezesseis de janeiro fazer a declaração. Não esqueça de declarar, porque o criador que compra a vacina, o vacina não declara, ele está inadimplente, passivo de multa, igual aquele criador que realmente não comprou a vacina e nem vacinou. Então, o importante não é só vacinar, é vacinar e declarar. Salientamos que mais de oitenta por cento do rebanho bovino, objeto da vacinação, já foi declarado. Ainda temos vinte por cento que tem que ser declarado até o dia dezesseis de janeiro para entregar essa declaração. Não deixe para a última hora. Nós temos que conseguir índice acima de noventa por cento, tanto de animais vacinados, quanto de propriedade que tem esses animais, para que possamos, em novembro do próximo ano, de novembro vinte e vinte e quatro, tirar a vacinação e, consequentemente, nos torná-los de afitosa sem vacinação. O diretor de sanidade animal da Adagre, Amorim Sobreira, lembra a importância dos produtores rurais declararem a vacinação até o dia dezesseis de janeiro. Vacine seu rebanho e declare a vacinação em um dos nossos quarenta escritórios espalhados pelo Estado, bem como nos escritórios dos parceiros da EMATES, da FETRA-S, da FAEC, das Secretarias Municipais de Agricultura, também aí, que são parceiros da Adagre, tem seus escritórios à disposição do produtor rural aqui no nosso Estado. Também, se quiser, pode fazer a declaração online no nosso site, que é o www.adagre.ce.gov.br. O produtor tem até o dia dezesseis de janeiro para fazer a declaração da vacina, mas a compra é até o dia trinta de dezembro. Contamos com você para a gente caminhar juntos para um Ceará livre de febre afitosa sem vacinação. Maranhão. Réveillon do Maranhão contará com programação gratuita nas duas maiores cidades do Estado. São Luís e Imperatriz vão receber apresentações de artistas locais e nacionais. A reportagem é de Daniel Amorim. Organizado pelo governo do Estado através da Secretaria de Cultura, o Réveillon do Maranhão contará com apresentações artísticas gratuitas em São Luís e Imperatriz, as duas maiores cidades do Estado. A Beira Rio, o principal cartão postal de Imperatriz, será palco do pré-Réveillon da cidade, com atrações locais e nacionais de variados estilos. A programação começará na noite do dia trinta com apresentações de Negrini e Banda, Iago Sanfoninha, Jorge Baião de Dois, Vanessa Oliver e Forró de Elite. A festa gratuita será encerrada já nas primeiras horas do dia trinta e um, quando subirá ao palco, a banda de forró sergipana Calcinha Preta, que levará ao público seus grandes sucessos. Na tarde do dia trinta e um, será a vez das atrações de São Luís. A partir das quatro horas, a extensão da Avenida Litorânea vai receber o Bloco Afro Gedan, além de Thaís Moreno, Bicho Terra, Grupo Argumento, Clessinha e Henrique Freitas, que deve comandar a contagem regressiva para a chegada de dois mil e vinte e quatro. O secretário de Cultura do Maranhão, Yuri Arruda, destaca alguns detalhes da programação do Réveillon. O Réveillon do Maranhão foi pensado nos mínimos detalhes para garantir a segurança, o conforto do público. Este ano, como grande novidade, teremos o pré-Réveillon lá em Imperatriz, assim como nos outros eventos teremos também área inclusiva, acessível, para que todos possam celebrar a virada conosco. Deixo aqui o meu convite para todos os maranhenses, todos os turistas, garanto a vocês que temos dois grandes eventos, para fecharmos o ano de dois mil e vinte e três com muita alegria positiva. Superestruturas de palco, som e luz serão montadas em São Luís e Imperatriz para tornar o Réveillon do Maranhão ainda mais especial para o público. Reportagem Daniel Amorim. Giro Nordeste. Previsão do tempo para quinta-feira, vinte e oito de de dezembro. Região Nordeste. Teresina no Piauí apresenta muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã e sol entre muitas nuvens à tarde. A temperatura mínima é de vinte e cinco e a máxima de trinta e cinco graus. A umidade relativa do ar vai de cinquenta e cinco a noventa e cinco por cento. Olivedos, na Paraíba, festeja adversário com sol entre poucas nuvens pela manhã e sol entre muitas nuvens à tarde. A temperatura oscila de vinte a trinta graus e a umidade do ar marca de quarenta e cinco a cem por cento. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira vinte e oito de dezembro com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Vladimir Filipim. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Estamos de volta com o Giro Nordeste. O programa que traz os destaques da nossa região. Giro Nordeste. Réveillon do Recife 2024 terá três dias de festa e grandes nomes da música brasileira. Os shows são gratuitos e vão acontecer na orla da Praia do Pina, zona sul da cidade. Mais detalhes com a repórter Luiz Silva. Um Réveillon diferente para moradores e turistas que decidiram passar as festas de final de ano na capital pernambucana e esperar a chegada de dois mil e vinte e quatro. Em palco montado na orla da Praia do Pina, zona sul da cidade, o Réveillon do Recife terá três dias de festas, com shows gratuitos de nomes como Ivete Sangalo, Alceu Valença, Priscila Sena, João Gomes, Nena Queiroga, André Rio, dentre outros. Ao todo serão quinze atrações que vão subir ao palco nos dias vinte e nove, trinta e trinta e um de dezembro, trazendo um novo padrão de virada de ano no Recife. O modelo é uma parceria inédita da gestão municipal com a iniciativa privada para a realização das festividades, sem custos para os cofres públicos e promovendo o turismo na cidade. Com forte repercussão na economia da cidade, o anúncio da programação do Réveillon do Recife tem impacto direto nos setores hoteleiro, de serviços e gastronômico, como destaca o secretário de Turismo e Lazer Municipal, Antônio Coelho. Estamos viabilizando através do modelo pioneiro de concessão, que vai trazer grandes atrações artísticas de todo o Brasil. Isso terá um impacto muito benéfico para o Recife. Mais hotéis lotados, um ritmo mais aquecido para os bares e restaurantes e isso vai gerar emprego e renda para o Recife. O cantor e compositor André Rio comanda o palco no dia da virada e preparou um repertório especial com homenagens a Reginaldo Rossi, a Dilson Ramos e Paulo Diniz. O artista ressalta a importância da festa. Primeiro vai ser um incrível porque tudo que é feito com amor a gente sente mesmo, sente na alma, na pele, no coração. A gente vai ter três dias de festa celebrando e para esperar um 2024 ainda melhor. Eu acho que a gente vai ter aqui no Recife o Réveillon à altura das grandes festas do Brasil e a gente está preparado e preparando um repertório fenomenal, viu? Para botar todo mundo para dançar e o calor do frevo estará presente. A programação do Réveillon do Recife tem início a partir das sete da noite. Na sexta, somem ao palco Maestro Spock, Letícia Bastos, Rafaela Santos, João Gomes e Xande Avião. O sábado será animado por Ivete Sangalo, Nena Queiroga, Geraldinho Lins, Priscila Sena e Natan. Já a festa da virada no domingo, dia 31, terá shows de André Rio, Conde, Mari Fernandes, Felipe Amorim e Alceu Valença. Da Freikanec FM do Recife, Luiz e Silva. Giro Nordeste. Agora vamos falar sobre emprego. Saiba qual a tendência e conquistar uma vaga no mercado de trabalho em 2024. Quem traz essas informações é a repórter Denise Coelho. O Guia Salarial 2024, organizado pela empresa de recrutamento norte-americana, Robert Ralph, fez uma projeção sobre os profissionais que devem ser mais procurados pelas empresas neste próximo ano. A expectativa é que estejam em alta oito diferentes áreas de atuação, tecnologia, finanças e contabilidade, vendas e marketing, engenharia, recursos humanos, jurídico, mercado financeiro e seguros. Mas com opções tão diversas, em tempos de tantas transformações tecnológicas e incertezas, como quem procura um emprego deve se comportar. A dica do administrador de empresas e especialista em gestão de pessoas, Marcelo Amaro, é buscar estar antenado com as novas tendências e novidades, como a inteligência artificial, independente de ser um profissional desta área. A inteligência artificial e todas essas tecnologias, elas são o hype do momento. E para se destacar diante dessa busca aí, é crucial que o candidato mostre o interesse por essas áreas. Análise de dados, automação de processos, a familiaridade mesmo com essas ferramentas de inteligência artificial. E também a capacidade de se adaptar, porque as tecnologias vão aparecendo cada vez mais. Então, o candidato precisa mostrar que ele tem facilidade em se adaptar a essas novas ferramentas. Além de conhecer as tecnologias, é importante saber como elas podem ser aplicadas. Não é só conhecer a tecnologia, mas além de saber usar, é saber aonde aplicar, aonde ela pode te ajudar, como ela pode salvar a empresa ou melhorar um processo. Então, cada vez mais os candidatos precisam saber mostrar e falar sobre isso. Então, estudar sobre isso é muito importante, a aplicabilidade disso também é muito importante. E isso brilha muito os olhos de qualquer recrutador, de qualquer empresa, que anseia ir por um crescimento acelerado. Marcela Amaro é diretor de recursos humanos na empresa Portão 3. Possui MBA em Administração de Empresas e Especialização em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade de Minnesota. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Denise Coelho. Giro Nordeste. Chegamos ao final de mais uma edição do Giro Nordeste. O programa é uma produção das rádios públicas da nossa região, com roteiro de Daniel Amorim e edição e sonoplastia de Mariano Rosa. Obrigado por sua companhia. A gente se encontra na próxima edição.